É isso aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. A gente está aqui no alto do prédio do shopping de Vinewood. E aqui na sequência a gente vai mostrar para vocês os rifles de precisão. A gente tem esse rifle de precisão aqui, eu vou chegar um pouco mais próximo dessa parte para você verificar como é que ele pode ser usado. Aqui você dá um zoom, você consegue chegar bem perto da rua e de repente até das pessoas, se tiver alguém caminhando aqui aqui o legal é que você pode inclusive mudar mudar não né vamos lá, esse aqui não está querendo, mas normalmente você consegue quebrar o sinal e se você quebrar o sinal os carros vão ficar meio atordoados. Você pode acertar uma pessoa também se você conseguir mirar no motorista é claro você vê que depois do tiro eles não estão mais parando ou simplesmente uma pessoa que esteja caminhando na rua essa daqui foi mas é claro que se você fizer isso o nível de procurado vai aumentar e a polícia vem atrás de você. O nosso próximo rifle é o rifle de elite o rifle de elite ele não ele não tem o avanço mas como você pode perceber ele está andando para frente né porque eu estou andando também então para onde você vai ele vai também e o tiro dele também é preciso é isso aí galera esse foi mais um vídeo aí mostrando as armas para vocês e no próximo vídeo a gente vai fazer a apresentação do desarmado que tem algumas coisas interessantes também se você gostou dá um like ajuda a gente a divulgar e se você tem alguma crítica ou sugestão é só deixar nos comentários aí falou a gente vai fazer a apresentação do desarmado e aí e aí a gente vai fazer a apresentação do desarmado e aí a gente vai fazer a apresentação do desarmado Obrigado.